Fala galerinha beleza tudo bem com vocês não Oi gente tudo bem com vocês não interessa para você palhaço no vídeo de hoje nós vamos provar aqui galera um chocolatinho bem diferente que o nome dele é Luke posto que essa caixinha vocês já conhecem e esse canudinho aqui rechado de morango rechado de Floresta Negra Floresta Negra aquele bolo muito famoso que ele é de chocolate com cereja chocolate com cereja esse é legal e temos mais dois sabores aqui quais são a esse daqui nossa que diferente atrevido estranho né e outro aqui napolitano napolitano era acostumado a tomar sorvete de napolitano é verdade eu também hoje já é mais difícil tomar sorvete napolitano que a gente não acha tanto né não acha tanto e hoje tem tanta variedade que ele já foi ficando de lado já foi ficando de lado né Adorce que antigamente só tinha Flux chocolate napolitano é bem isso era uma cadeia alimentar né você tinha três opção para você escolher né é isso meu Deus mas então galera hoje o vídeo é tá provando quatro tipos diferentes quatro sabores de look esse chocolatinho formato de tubinho recheado por dentro eu vou falar vou te corrigir de novo não de novo não que ele tá falando chocolate tubinho chocolate mas não é não é um tubinho de wafer aquele que vai em cima do sorvete galera é que burro isso dá zero para ele tá aqui ó biscoito wafer rechado sabor morango então beleza galera esquece tudo que eu falei não vamos começar de novo vídeo só vamos entender que é um wafer rechado isso não é um chocolate rechado é mais conhecido como tubete que vai em cima do sorvete vai em cima do sorvete mas o que que você vai no sorvete é só enganação nunca rechado geralmente não é a não ser quando aquelas sorveterias que eles fazem o buffet e aí ele eu não tava abrindo eu não tava é aquela sorveteria de buffet que aí você monta e coloca as coisinhas que você quer porque aí o que que ele é mais pesado e você faz o que paga mais na balança mas também paga mais mas leva mais recheio é verdade quer dizer às vezes não lá com certeza que é muito mais gostoso muito mais gostoso vamos começar aqui pelo de morango galera nós fizemos uma votação que bem democrática e o morango ganhou você já sabe que eu tenho morrido e abrindo vamos abrir aqui o look de morango né amor morango galera já é um sabor assim muito famoso muito conhecido tudo tem recheio de morango pode ser da bala até o chocolate morango tudo tem morango morango tá um sabor assim bem da moda para as coisas para se colocar morango né amor cheirou morango aqui nossa olha como que ele é por dentro galera cheiro sabe do que bolacha wafer de morango bolacha wafer e por dentro galera sensacional parece ter muito recheio nessas tubinhas a gente pega um pra você pega um pra mim vamos experimentar top demais meu deus muito gostoso só tem recheio nossa nossa gente aqui aquele negocinho assim é muito bom a massinha dele é muito fininho eu achava que ele tinha uma massinha assim mais uma massa mais grossa e menos recheio mas não é mais recheio que massa isso a verdade o morse tava com uma impressão parecendo que era um trento assim né amor isso não e ele não gente ele é diferente mesmo galera sensacional e esse recheio nossa e o cheiro né amor cheiro de chocolate gostoso ele é muito muito saboroso muito saboroso galera sensacional eu adorei esse chocolate é mesmo é eu adorei também mas agora eu vou falar uma coisa você não vai contar pra eles a novidade do canal qual novidade meu urso não vai contar as luzes eles vão se sentir excluídos as luzes as luzes galera não sei se vocês vão notar a diferença mas nós estamos parece no estádio agora tem refletores tem luzes eu vou colocar no próximo vídeo eu vou colocar um raibã meu Deus eu vou passar um protetor solar também porque senão eu vou me queimar não agora para nós se sentir na praia amor tá faltando só sabe o que a área a área para nós pegar uma caixa daí por aqui ficar com os pezinhos assim para gravar é verdade sabe o que que a gente faz também pega uma garrafa cor do maracanã aqui e um do morumbi aqui e aqui no meio ficou a nossa ring light ainda gravando a gente vamos ver se vai dar diferença na luz se vocês notaram alguma diferença aí no vídeo gostaram deixa nos comentários se vocês acham que às vezes o produto aparece melhor a gente também que a gente tava achando que tava muito apagada tava muito apagado e a gente que o interessante não é nós aparecer porque nós somos dois malucos mas interessante ela que vai mostrar a comida na hora que a gente desengrulha aqui ó a caixinha você dá para ver melhor esse é o primeiro vídeo a gente nem sabe porque tá lá no outro lado da tela e o morse já tá abrindo o próximo galera sim e eu tô desbravando aqui o floresta negra galera gente esse sabor particularmente eu acho um sabor muito gostoso porque eu amo cereja e eu amo tipo chocolate com cereja então é eu acho que perfeito perfeito esse aqui era morango morango tango vamos provar o de floresta negra amor morzi olha esse daqui ele é marronzinho com as listras vermelho como se fosse cereja mesmo ó dá para ver as listrinhas e recheio de dentro vamos descobrir né vamos descobrir como é o que é né amor nossa ele tem cheiro de floresta negra que você nunca comeu né mas tem um cheiro bem caprichado chocolatinho sabor não é muito bom vamos ver sabor meio estranho assim parece um chocolate assim meio estranho parece um chocolate assim meio feito malemar é não sei é que na verdade é aqui o outro cinto que parece que tem um sabor de floresta negra mas é uma combinação meio estranha assim também não gostei muito não ficou muito bom no biscoitinho lote morresse da floresta negra aqui então eu não gostei muito não é um dos meus preferidos não é um dos mais preferido galera gente me fale vamos conversar bem sério não é a melhor sensação do mundo a gente ir comer um sorvete quando vem esses tubinhos a primeira coisa que você faz é comer os tubinhos porque é muito gostoso só que às vezes eu fico chateada que a sorveteria deixa aberto não fecha direito e fica muxo aí eu fico triste não é porque tudo que é muxo né amor não é bom né já pensou você comer tipo mamão muxo um salgadinho uma bolacha não é gostoso ia ser bem triste se vocês estão gostando desse vídeo fiquem ligado galera porque vai ser a parte 2 desses sabores outros sabores diferentes para gente entrar em uma conclusão qual é o melhor de todos né amor veio oito sabores né amor a gente tá fazendo quatro hoje e quatro daqui um tempo se valer a pena isso aí e se não valer a pena vamos ter que fazer também né tá ali tem que testar o negócio que não é só coisas boas isso a gente tem que passar por um sufoco na vida tem que passar e esse dia para ser um sufocão né mas ficamos de contar a história no próximo vídeo e não conseguimos olha que chegou a hora vamos falar desse amor vamos ver conforme as pessoas for pedindo gente ele já tá tão pronto vamos nem falou qual que é e já tá comendo esse é gostoso então ele abriu de napolitano napolitano chocolate com morango esse de napolitano tá gostoso galera olha aqui ó bem recheado bem crocante bem gostoso e o sabor de napolitano amor combinou sabe o que que ele parece wafer sim de chocolate com morango chocolate com morango parece mesmo porque a casquinha dele é preta de chocolate e dentro é um recheio de morango bem e ainda tem um toque de creme se você for ver muito bom na verdade tem um toque de creme sim uma cremosidade assim diferente né agora temos o último aqui que é esse aqui atrevido que eu tô bem curiosa para saber o que que ele é esse atrevido aí amor vou falar para você deve ser um sabor místico eu acho que deve ser tipo olhando a imagem o que que me lembraria chocolate com creme chocolate creme pode também parece ser creme esse amarelinho de dentro aí parece né vamos abrir ele para nós ver se é gostoso não é né galera é verdade é vamos experimentar esse daí vamos provar de cremes nossa amarelinho esse é gostosinho deixa eu mostrar nossa galera esse aqui é o mais gostoso de todos esse aqui parece sabe o que coisinha que a gente compra para passar aqui a osnucita que você passa tipo tubinho naquele creminho bem diferente né amarelinho pra mim esse daqui é o melhor gosto tem um saborzinho um saborzinho mais diferente isso atrevido mesmo atrevido muito maluco aqui vamos ver qual que vai ser a nossa escolha né vamos ver nós temos quatro opções aqui galera look atrevidos look napolitano floresta negra e morango tango temos quatro sabores aqui bem diferentes amor dos quatro sabor qual foi o teu preferido o meu preferido foi o atrevido atrevido e morro porque eu achei ele muito muito gostoso ele tem um saborzinho assim tipo único e que me lembrou o ioiô que eu amo ioiô e isso aqui com sorvete fica combinação perfeita galera esse com sorvetinho bem gostoso bem geladinho isso aí galera então o vídeo de hoje foi esse galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal ativo sininho deixa o like do vídeo e no próximo vídeo se Deus quiser nós vamos ficar com o olho mais aberto nós vamos tá acostumado mais calor valeu galerinha tchau